A importância é grande. O facto de ter sido aprovado o dia pela Unesco através de uma declaração em 2018 significa que uma organização internacional de primeira ordem, como a Unesco, mas não só a Unesco, também outras, a União Europeia também está nessa linha e o CPE, olham hoje para o direito à educação, entendido como um bem universal e como um direito universal, esse direito é uma condição fundamental não apenas para o desenvolvimento individual, mas para o desenvolvimento das sociedades. Nós estamos a olhar para uma sociedade que em termos estruturais é muito diversa da que tínhamos há 20, 30, 40, 50 anos, nomeadamente por causa da globalização. Hoje a liberdade de circulação de pessoas e a possibilidade de uma pessoa se formar em qualquer ponto do mundo é muito significativa e sobretudo as pessoas são os recursos maiores que os países dispõem para se poderem afirmar no mundo e para se poderem afirmar como países desenvolvidos. O que a declaração de 2018 traz, isto no seguimento de outras declarações, nomeadamente a declaração de 2015 da Unesco, também aprovada por uma resolução da Assembleia Geral e que aprovou a agenda para o desenvolvimento sustentável para 2030, é que deve haver, a aprendizagem deve ser vista na perspectiva dos interesses das pessoas e do seu desenvolvimento pessoal e ao longo da vida. Ou seja, quando se fala aqui de educação não se fala apenas de um período da vida da pessoa, mas de toda a vida da pessoa, desde que nasce até ao momento em que sai do mercado de trabalho. Isto significa também não apenas uma sensibilização e uma manifestação, uma posição clara relativamente à existência desse direito das pessoas, mas também é um apelo claro à transformação dos sistemas de educação, que neste caso, dizendo, como eu dizia há pouco, de todos os níveis dos sistemas de educação, desde o pré-escolar até ao universitário, que também devem interagir entre si, por forma a formar as pessoas adequadamente. 24 de janeiro, uma data a assinalar em todo o sistema educativo português. Obrigada. Música Música Legenda por Sônia Ruberti